A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos, vamos! É o cocheiro do Conde Drácula? O 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 Conde Drácula? É um grande prazer conhecê-lo. Não sei o que aconteceu com o cocheiro e com a bagagem. Bem, e depois disso tudo eu achei que estivesse no lugar errado. Seja bem-vindo. Ouça isso. São os filhos da noite. Que linda música nos trazem. A aranha descendo sua teia para pegar a mosca. O sangue é a vida, Sr. Rainfield. Certo. Creio que o senhor vai achar esta ala do castelo mais aconchegante. Com certeza. Tem um aspecto bem diferente do que aparenta ser de fora. E essa lareira? Alegra tanto o ambiente. Eu pensei que pudesse estar com fome. Obrigado. É muita gentileza sua. Mas estou preocupado com a minha bagagem, sabe? Todos os seus documentos estavam... Tomei a liberdade de mandar sua bagagem para o seu quarto. Permita-me? Certamente. Obrigado. 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 O que é isso? 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 Deve ser um navio escandinavo, é isso que parece. Vamos, vamos, para trás todos. Ninguém pode entrar nesse barco a não ser as autoridades. O capitão morreu a tarde ao leme. Que tragédia horrível, que tragédia horrível. Mestre, chegamos. Não pode me ouvir ainda? Mas chegamos. Estamos a salvo. Devem ter enfrentado uma tempestade terrível. O que foi isso? Parece que vem da escotilha. Ele é louco. Olhem para os olhos dele. Este homem enlouqueceu. Tripulação de cadáveres é encontrada em navio abandonado. O único sobrevivente é um louco delirante. Sua necessidade de devorar formigas, moscas e outras pequenas criaturas confunde os cientistas. Neste momento está sob observação no sanatório do Dr. Seward, perto de Londres. Londres. Violetas, violetas! Flores para sua lapela! Flores para sua lapela! Flores para sua lapela! Aqui está uma bem bonita para o senhor. Flores para sua lapela! Flores para sua lapela! Flores para sua lapela! É? Por aqui, senhor. Por aqui, senhor. É simples. Verdade. E depois de levar esse recado, não vai se lembrar de mais nada do que eu disse. Obedeça. Doutor Seward. Tenho uma chamada telefônica. Obrigado. Pai, se for lá de casa, avisa que vou passar a noite na casa da Lucy. Está bem, querida. Doutor? Sim? Não pode deixar de oferecer o nome. Poderia me dizer se o senhor é o doutor Seward que tem um sanatório em Whitby? Sou eu mesmo. Sou o conde Drácula. Aluguei a abadia de Carfax. Parece que fica ao lado do seu sanatório. Ah, é verdade. Muito prazer em conhecê-lo. Quero lhe apresentar... Minha filha, Mina. Conde Drácula. A senhorita Western. Como vai? E o senhor Harker. Muito prazer. O conde alugou a abadia de Carfax. Será um alívio ver aquelas velhas janelas finalmente com luz? Sem dúvida alguma. Com licença, tenho uma chamada telefônica. A abadia é muito bonita, mas me parece que vai precisar de reformas muito caras. Não pretendo fazer reformas. Me lembro os muros arruinados do meu castelo, na Transilvânia. A abadia me lembra daquele velho brinde que dizia assim... Os muros à nossa volta... ...ecoam os nossos risos como se os mortos fossem vivos. Mas que brinde alegre. E tenho mais um melhor ainda. Um brinde para os que estão mortos. E para aqueles que vão morrer. Não precisa continuar, querida. Morrer. Morrer de verdade. Deve ser glorioso. Mas com de Drácula. Tem coisas bem piores. À espera do homem. Que... A morte. Me lembra... Os muros arruinados do meu castelo, na Transilvânia. Os muros arruinados do meu castelo, na Transilvânia. Ah, Lucy, você é tão romântica. Você pode rir. Eu acho ele fascinante. Suponho que seja um bom homem. Mas gostaria de alguém um pouco mais normal. Como John? Sim, querida. Como John. Castelo. Drácula. Transilvânia. Bem... Condessa. Eu te deixo com o teu conde e tua abadia arruinada. Boa noite, Lucy. Boa noite, querida. Parece que a Neblina está ficando mais cerrada. Eu, eu estou aqui. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 As mesmas duas marcas. Sanatório Seward. Não. Martin, por favor, não. Não, Martin. E dá isso aqui. Não, Martin, por favor. Não, Martin. Não, Martin, não. Por favor, não joga fora minha aranha. Oh, Martin. Não tem vergonha não, hein? Agora são aranhas. Já não bastam as moscas? 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 Pobres insetos nojentos. Quem quer comer moscas? Você, seu maluco! Não se puder comer aranhas bem gordas. Tudo bem. Passa como você quiser. Nem é o parágrafo que marquei. Ao misturar uma amostra do sangue da vítima infectada com essa substância em uma ampola, verão que o sangue não coagula, provando que é de um vampiro. Senhores, estamos lidando com os mortos-vivos. Nosferatu? Sim, Nosferatu. Os mortos-vivos. Vampiros. O vampiro ataca o pescoço e deixa duas pequenas marcas, brancas e no centro vermelhas. Doutor Seward, seu paciente Hanfield, cujo sangue acabo de analisar, está obcecado com a ideia que ele tem que devorar seres vivos para conseguir se manter vivo. Mas, professor Van Helsing, a medicina moderna não admite esse tipo de seres. O vampiro é puro mito, superstição. Talvez eu possa provar a vocês que a superstição dos tempos antigos pode se tornar a realidade científica de hoje. Mas, professor, o apetite do Hanfield sempre foi por animais e insetos pequenos. Nada humano. Isso é o que sabemos, doutor. Mas o senhor me disse que ele foge do seu quarto durante muitas horas. Para onde ele vai? Você vai se comportar direitinho e não vai me dar mais trabalho, não é? Chegamos. Bem, senhor Hanfield, parece ter melhorado seu aspecto desde a última vez que eu o vi. Obrigado, eu me sinto bem melhor. Estou aqui para ajudá-lo. Você entende isso, não? É claro. E fico agradecido. Não ponha essas mãos sujas em mim. Ora, ora, Hanfield. Ah, doutor Seward, me mande embora desse lugar. Me mande para bem longe. Por que está tão ansioso para ir embora? Meus gritos à noite podem perturbar a senhorita Mina. Sim. Podem provocar pesadelos nela, professor Van Helsing. Pesadelos. Parece ser um lobo. Sim, é verdade. Sim, é verdade. Mas acho que não há lobos tão perto de Londres. Ele acha que tem lobos. E eu? Eu também ouvi seus uivos à noite. Ele acha que eles falam com ele. Ele uiva de volta para eles. Ele é maluco. Eu deveria ter imaginado. Eu deveria ter imaginado. Deveria mesmo. Nós todos sabemos porque os lobos falam. Não é, senhor Hanfield? E nós sabemos como fazê-los parar. Sabem demais para continuar vivo, Van Helsing. Tenha modos, Hanfield. Não vamos conseguir tirar mais nada dele por enquanto. Leve ele, Martin. Vamos, seu comedor de moscas. Estou lhe avisando, Dr. Sourd. Se não me mandar embora, o senhor será responsável por tudo que acontecer com Mina. Vai logo, Martin. Vamos indo. Vamos logo. Que erva é essa que o deixou tão excitado? Era cônito. É uma planta que nasce na Europa Central. Os nativos a usam para se defender dos ataques dos vampiros. Rainfield reagiu com violência por causa do cheiro. Seward, eu preciso que vigie o Rainfield bem de perto, dia e noite. Especialmente à noite. Sim, mestre. Mestre, você voltou? Não, mestre, não. Por favor, não me peça para fazer isso. Não, ela não. Por favor. Por favor, mestre, não. Por favor, não. Por favor. Não. Eu fiquei na cama um bom tempo. Lendo. E quando estava começando a pegar no sono, eu ouvi os cães uivando. E quando o sonho veio, parecia que o quarto estava cheio de neblina. E era tão cerrada, que mal dava para ver a luz perto da cama. Uma pequena luz na neblina. Aí eu percebi, dois olhos vermelhos olhando. Incrível, que não confio nem no meu julgamento. Olhe. Doutor Seward, minhas humildes desculpas. Eu detesto espelhos. Van Helsing poderá lhes explicar. Para alguém que ainda não viveu uma única vida inteira, tem muita sabedoria, Van Helsing. Mas o que pode ter provocado isso? Vocês viram o seu olhar? Parecia um bicho. Um bicho? Parecia um louco. O que é aquilo? Correndo pela grama. Parece um cachorro enorme. Ou um lobo. Um lobo? Ele teve medo de ser seguido. Às vezes se transforma em lobos, ou então em morcegos. Mas do que o senhor está falando? Drácula. Mas o que o Drácula tem a ver com lobos e morcegos? Drácula é o nosso vampiro. Mas francamente, professor... Um vampiro não tem reflexo no espelho. Por isso, Conde Drácula quebrou o espelho. Sem nenhuma ofensa, mas... essa é uma coisa que esperava ser dita por um dos seus pacientes. Sim. O mesmo diriam os médicos ingleses. A polícia. A força do vampiro é que as pessoas não acreditam nele. Mas dois ataques contra crianças pequenas cometidos ao cair do dia pela misteriosa mulher de branco foram registrados ontem à noite. Segundo o relato das duas meninas, Ambas descreveram uma linda mulher vestida de branco que prometeu a ela chocolates e as levou para um canto escondido e lá as mordeu de leve no pescoço. Fantasmos? Vampiros. Então, senhorita Nina... Como ela poderia saber algo sobre a mulher de branco? Já chega ela a ler sobre isso no jornal, não acha? Por favor, sossegue, senhor Harker. E quando foi a última vez que viu a senhorita Lucy depois que ela foi enterrada? Eu estava lá embaixo, no terraço. Ela saiu das sombras e ficou olhando para mim. Eu comecei a falar com ela. E depois me lembrei que ela estava morta. Uma expressão horrível tomou conta do seu rosto. Ela parecia um animal faminto. Um lobo. E então se virou e sumiu na escuridão. Então sabe que a mulher de branco é... A Lucy. Senhorita Nina, eu prometo que a partir desta noite ela vai descansar. Sua alma vai se libertar deste horror. Se o senhor pode salvar a alma da Lucy depois de morta, prometa-me que vai salvar a minha. Querida, você não vai morrer. Você vai viver. Não, John. Você não deve me tocar. E nem pode me beijar. Nunca mais. O que quer dizer com isso? O que quer dizer com isso? Fale com ele. Explique tudo para ele. Eu não posso. Professor. Está acabado, John. Nosso amor. Nossa vida a dois. Ah, não. Por favor, não olhe para mim assim. Eu te amo, John. Muito. Mas esse horror. É o que ele quer. Senhorita Nina, é melhor entrar. Venha logo. Sabe o que está fazendo com ela, professor? Está deixando ela louca. Sr. Harker. O senhor deveria se preocupar mais com isso. O último raio de sol do dia que está acabando. Está sendo mais uma longa noite. Dr. Seward. Vou levar Nina comigo para Londres esta noite. Ou chamarei a polícia. Mas, John, por favor. Nina, por favor, arrume sua mala. Seward. Eu dou as ordens ou nada dará certo. Certo? Sr. Vitamina. Tanto a sala quanto o seu quarto foram impregnados com um acônito. Ficará a salvo até o Drácula voltar. Ela vai estar a salvo porque vai embora comigo. Nina, espero por você na biblioteca. John. Pai, fala com ele. Não deixe ele ir embora. Ah, Briggs. A senhorita Nina tem que usar essa coroa de acônito quando for para a cama. Vigie ela de perto. E não deixe que tire a coroa quando for dormir. Pode deixar, professor. E não pode deixar de nenhuma maneira que abra janelas esta noite. Muito bem. Eu adoro noites com neblina. Mas ontem mesmo disse que tinha medo da noite. Mas, querido, nunca poderia ter dito algo assim. Não poderia. Pois adoro a noite. É a hora do dia em que me sinto mais viva. É aquele morcego de novo? Sim. Pode se prender no seu cabelo. Sim. Nossa, que morcego grande. Eu quero. Quero o quê? Ah, eu não disse nada. Sim, você disse que queria... Não, eu não disse. John. Vem, senta aqui. Deve haver um jeito. Deve haver um jeito de salvá-la. Só tem um jeito. John. Aquele professor engraçado. Tem um crucifixo. Eu quero que você tire isso dele e o esconda. Mas por quê, querida? Porque ele vai querer me proteger de novo. Da noite do Conde Drácula ou algo assim. Bem, eu não sei. Ele pode estar certo, menina. Seus olhos. Eles me olham de uma forma estranha. Minha! Você está tão... Não, Minha, não. Cuidado. O que você está fazendo? Está louco. O que você quer fazer? Aterrorizá-la? Não, eu só queria salvá-la. Salvá-la? Assim? Está tudo bem, querida. John, querido, você deve se afastar de mim. É o Cruz! Se esconda! Depois do que aconteceu, não suposto nem vê-la. O que aconteceu? Eu não posso dizer. Mas você deve me dizer, Mina. Eu tenho o direito de saber. Ô, John. Você pode acreditar em tudo o que ele diz. É tudo verdade. Drácula, ele... Drácula? Mas o que ele te fez, querida? Me conte. Ele veio a mim. Abriu uma veia no braço dele. E me fez beber. O que foi? O que é, Martin? É aquele morcegão cinzento de novo. Não adianta gastar suas balas, Martin. Elas não vão inventar aquele morcego. Certo, senhor. Ele é louco? É, são todos loucos. São todos loucos. Menos eu e você. E às vezes tem minhas dúvidas quanto a você. É. E às vezes tem minhas dúvidas. E às vezes tem minhas dúvidas. E às vezes tem minhas dúvidas. Deve estar indo ao encontro do Drácula. O que foi, mestre? O que quer que eu faça? Olha, aqui tem uma abertura. Mina! Mina! Eu não trouxe aqui, mestre. Eu não sabia. Eu juro. Não, não. Espera. Eu sempre fui fiel, mestre. Eu sou seu escravo. Eu nunca o traí. Oh, não. Não me mate. Me deixe viver, por favor. Me pune, me tortura, mas me deixa viver. Não posso morrer com todas as vidas da minha consciência. Com todo esse sangue nas minhas mãos. Ah! Mina! Ah, John. Querido John. Eu te ouvi me chamar. Mas não podia fazer nada. Achamos que ele tinha te matado, querida. A luz do dia o impediu. Se pudesse ter visto seu rosto. Não há nada mais a temer, sereita mina. Drácula morreu para sempre. Não, não, não. Deve ir. Mas não vai vir conosco. Não agora. Não nesse momento. Vai, John. Eu te ouvi. 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 Eu te ouvi.